Bom dia! Acabei de fazer Botox No cabelo Agora ó Já vou lavar Mangueira já tá ligada aqui ó Vou colocar vocês aqui no cantinho E vou trazer vocês pra trabalhar Junto comigo Começar aqui pela cozinha Bem sujo Só tem que ficar esperto com meu telefone Porque não vazar lá no chão Ele é pesado Vou colocar a água primeiro Depois eu Levo um pouquinho Tirar pelo menos grosso E aí eu vou dar uma acelerada Tá gente? Porque senão né? Aí fica Freud Primeiro eu vou tirar o grosso assim ó Com a vassoura de pelo Depois eu venho tirando o fim Porque ele obra Quando termina é muita coisa Viu? É bem pesada A limpeza né? Aí ó Dá uma olhada na 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 parede Já esparram nem papel É papel não gente Câmera Papel higiênico Não Cacá É sabão Em pó A pessoa trocar papel higiênico Por sabor em pó É Pode hein meu irmão Como eu esperei por este dia Meu Deus do céu Eu tô com uma bochinha aqui ó Depois eu vou ali e tiro o que tá agarradinho Tem uma espátula também né? Já 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 vou subir na sua vida Não vou ajudar Vou molhar bem a parede Eles quim tão vendo caldinho de pureira que tá descendo Pra tirar o grosso na vassoura Acabei de fazer meu cabelo gente E aí Dando uma limpada no banheiro, a gente deu uma geral, né, gente? Tirou o grosso. O fininho a gente vai tirando com o tempo, né? Teria que chamar uma faxineira profissional mesmo, sabe? Mas aqui ainda vai pintar, vai ter que passar, como é que é o nome? É um produto que passa antes na parede, depois vem com a massa corrida, que eu vou passar no rolo, depois vem com a tina. Então a gente só tá tirando mesmo o grosso de resto de obra, bruta. Que aí eu já posso colocar algumas das minhas coisas aqui cozinhando, aí eles estão prontos, né? Então eu tô dando uma limpada, eu e meus sobrinhos, meu sobrinho, tirar mesmo o grosso, tá vendo? Assim, bem práticozinho pra limpar, sem muito nome e toque. Vou comprar produto específico pra limpar a bancada, que é de madeira, né? Tirar essa roucesa de obra. Nossa, tem música aqui, será que é... Robozinha, você tá escutando a música, Robozinha? Parei a tal da música do meu sobrinho, porque senão a Robozinha vai me ferrar. Olha, gente, o vaso que nunca entope e nunca quebra, tá? Ele não é de grosso, ó. Ele é um material que eu não sei te falar, tipo plástico. Presta atenção lá no buraquinho do vaso, onde fica a água, ó. Vai abrir. Abre, abre, abre. Três tacadas e vai tudo embora. Você pode jogar uma toalha de banho ali dentro, que ela vai embora. Muito bom, muito bom. Em loja física ele custa 3 mil reais. Eu comprei no Mercado Livre por 1.180, se não me engano. No Mercado Livre. Pode pesquisar aí, vocês vão achar. Até você que tem lá no Magazine Luiza, sei lá, vende terceirizado, sabe? Coloca assim, ó. Vaso que nunca entope. No Google que vai aparecer pra vocês, tá? Se aparecer aqui as coisinhas de 200, 300, não é isso não, viu? Nunca entope e nunca quebra. Dá uma empadinha aqui no box. Que nós tiramos um caminhão de areia de dentro desse flete. Resto de obra. Meu sobrinho passou a vassoura piaçada nas paredes. Que diz que se você não tiver afim de lixar a parede, você vem, passa a vassoura, piaçada bem forte, sim, sabe? Que sai o resto de areia que tiver meio solta, sai tudo. Meu pai, meu sobrinho passou a vassoura bem forte. Depois veio com a mão inteira, jogou água, lavou as paredes. Tá no ponto ali só pra chegar com o produto, que eu fugi o nome aqui agora, mas eu vou lembrar, vou falar pra vocês. Ai, já tô escutando muita gente falando o nome do produto aí nos propósitos comentários. Ai, que maravilha. Se eu soubesse o tanto que eu tô feliz. Se fosse fácil, não seria tão prazeroso, né gente? Eu tô de bunda pra cima, né? Tudo bem. Depois vem, vai tirando o fino, que o grosso já foi. A minha casinha, a bênção do Senhor. Vamos lá. E meia. Pois eu busco lá embaixo, no papel do ar, sabe? Vai lá. Tirar o cisco do espelho, do vidro. Pelo menos não tem mais cimento e areia. Eu acho que eu ainda tenho álcool de vidro. Aplica vidro, vidro. Eu tenho que olhar um praxe. Meu sobrinho chegou ali e falou, hum, tá cheiroso demais, que cheirinho gostoso. É um desinfetante que tem aqui no Brasil, que eu gosto muito. Eu vou mostrar pra vocês, hum. A casa fica num cheirinho tão gostoso. E olha que ele é baratinho, não é caro, não. Terminado. E não gravei nem 15 minutos, viu? Nós ficamos aqui umas... Ah, nós ficamos umas três horas limpar aqui. Isso porque tá vazio. Agora, o próximo passo é limpar as janelas, que nós não limpamos, nós só jogamos a água, né? E passamos a vassoura de pelo, pra tirar cimento, areia e tal. Tem que passar o limpo-vidro direitinho. Essa pedra aqui deu trabalho, não queria desembaçar de jeito nenhum, com a do rejum, né? Que luz? Me desembaçou, olha. Ah, melhorou 90% já. Agora eu limpo a vidro e faço o resto. E trazer minhas coisas, que estão todas jogadas na varanda, e tá ameaçando chuva. E se chover, vai molhar meus colchões, minhas roupas de cama, meus... Minha mudança, né, que veio do apartamento. Já tô ouvindo gente falar assim, Cacau, você tá com a voz triste. Não é tristeza, é cansaço, tá? Mas é um cansaço tão, mas tão gratificante. Que vocês não têm noção. Fico até emocionada. É tão bom, né? É tão bom você olhar pra isso tudo. Lembrar de cada dia, de cada perrengue, de cada herpes no rigo, de cada psoríase. E saber que ao longo desses dois anos e meio, mais ou menos, que eu tô construindo, quantas vezes Deus fez um milagre acontecer, fez um vídeo explodir nas visualizações, que ajudava cada vez. Lembrar cada um de vocês que clicaram, que deixaram a propaganda rolar, que clicaram na propaganda, que deixaram a playlist rolar inteira pra me ajudar. Não tem preço. Lembrar da agência Atlântico Reiser, em Zurich. Meus parceiros de 26 anos, que é quem faz os envios de dinheiro pra eu pagar. Meu pedreiro, marceneiro, carpinteiro, depósito. O povo de Deus, quando se une, é pra isso aqui, ó. É pra construir. É pra construir. É pra realizar sonhos. O povo de Deus se une pra isso, ó. O povo de Deus jamais se une pra destruir nada e nem ninguém. Do bem, né? Vou ficar por aqui, tá? Eu vou só... Tá vendo que a cerâmica tá meio... Meio... Úmida? Eu vou só passar aqui, ó. Um pano seco, tá vendo? Tá vendo? Vou até passar em câmera rápida. Pra vocês verem que eu vou passar um pano seco. Pera aí. É esse aqui, gente, ó. Batuta. Cheirinho de lavanda. Batuta. Proteção ativa. Elimina germes e bactérias. Hum, mas tem um cheirinho gostoso de lavanda. Eu amo. Meu sobrinho... Vou descer pra buscar não sei o quê. Meu sobrinho falou assim... Hum, o cheirinho chegou aqui embaixo. Pronto, gente, ó. Briando. Só falta mesmo limpar. Lavada elas já foram, né? Mas fica manchada. Passar o álcool nas janelas. O banheiro também. Só falta passar o álcool nos vidros e no espelho. Parece que vai chover. Tá uma ventana ali lá fora. Então eu já vou fechar pelo menos as janelas da cozinha do banheiro aqui. Porque elas, se chover, é mole aqui dentro. As outras não. As outras não molham, não. Porque a gente fez um beral no... A gente fez um beral no telhado de 80 centímetros. Dei um corte no meu dedo. Arrancou uma lasca no meu dedo porque eu... Eu... Meu sobrinho ligou a música. Aqui, ó. Isso aqui quebrou, ó. Eu fui puxar. Eu não sei se já tava quebrado. O que que aconteceu? Eu sei que eu só encostei. Isso aqui, ó. Quebrou, ó. E rasgou o meu dedo. Grande porqueira de material, né? Bom! Acabou! Que... Glória a Deus! Tudo limpinho. No ponto de pintar. Que alegria! Vocês nem imaginam a minha alegria. Tá vendo, gente? O beral do telhado, ó. Ele é bem largo, tá vendo? 80 centímetros de... De beral. E olha só a... A janela. Olha aqui, ó. Ela dá no meu ombro, ó. Ela é bem alta. Eu acho que... Pelo menos tá armando chuva, tá? Tá uma ventania danada. Mas tá bom. Não vou ter... Eu vou ter que parar o vlog, né? Porque meu sobrinho tá ouvindo música lá embaixo. Eu também tenho umas coisinhas pra levar, tá vendo? Tem copo que os pedreiros usaram aqui, ó. Vou levar. E uma obra fica pronta. E o Irim já começou a outra lá. A obra do... Do telhado da sauna. Vou mostrar pra vocês já já. Já chegou toda... Quase toda a madeira. Agora o depósito já tá aqui, ó. Chegando aqui. Vamos lá ver? Ó. Chegando tijolo, cimento. Eu tenho que juntar essa areia aqui, ó. Amanhã eu vou ver se eu consigo juntar essa areia. Vou dar uma barrentinha aqui. Descolar pau os tijolos aqui. Pronto. varri tudo lá embaixo o depósito entregou todo o material, aqui ó, de manhã a madeireira entregou os troncos pra fazer a varanda né, que vai pegar de lá de uma extremidade a outra passando por cima da sauna fazendo um V assim ó pá, pá e pegando a área das laterais da sauna e até aqui ó na extensão até aqui, na beira da árvore tá vendo? Já tá pronta as sapatas ó uma duas vai ter que cortar isso tudo aqui duas três olha a cor dessa terra gente, ó terra boa viu? Por isso que aqui dá tudo tudo que pega quatro e se eu não me engano ele vai fazer mais uma aqui ó no meio se eu não me engano tá fluindo o QG das cacauetes pra quem vive perguntando cadê os cachorros cacau? Tá no canil ali, viu? só solta a hora que vê que dá pra soltar porque eles são muito arteiros e tá em obra, né? aí quando vê que dá pra soltar solta a piscina depois de pronta o deck agora eu posso mostrar direitinho tá? esse brinco tá regando aqui as plantas mas parece que vai chover, ó o tempo tá todo fechado o deck que vocês viram ao vivo eu já mostrei mas aqui nesse canal eu ainda não mostrei ó a varanda lá vai ficar bem bacana você sai da salma entra a noite principalmente, né? entra lá debaixo da varanda deita na espreguiçadeira e relaxa porque do jeito que tá agora você sai da salma você tem que vir pra casa todo molhado aí molha tudo lá a varanda aí tinha que fazer uma varanda de qualquer forma pra proteger a sauna porque se ela tomar chuva ela queima não é isso aqui, tá gente? é o aparelho aí eu falei bom, já que vai ter que fazer já que vai ter que fazer uma varanda então vamos fazer uma varanda de categoria, né? então, ó vou ficando por aqui tô morta com farofa o dia tá acabando agora são cinco e pouca da manhã espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho da labuta e é claro que eu não mostrei assim nada do que eu fiz né? porque eu não tenho cameraman então é complicado pra gravar sozinho mas dá pra vocês terem uma noçãozinha né? joinha você que gostou negativo você que não gostou só por favor não deixa de avaliar o vídeo porque é muito importante tá? até o próximo vídeo terem uma noçãozinha noçãozinha com a fã